Oba! Hoje tem bife e o bife, ó, é uma combinação perfeita. Lombinho de porco com molho de laranja. E pra fazer esse nosso bife de lombo de porco com molho de laranja, nós vamos precisar de manteiga, cebolinha picadinha, molho inglês, laranja, bife de lombo de porco tirado. Aí, fininho, tá? Sal e pimenta. Você tá aí se preparando pra anotar a receita? Não precisa! É só você clicar nesse link aqui, ó, que você vai receber ela agora aí no teu celular com todos os detalhes. Então você pode assistir aqui tranquilamente e receber a receita aí. Vamos começar batendo os nossos bifes, ó. O porco sempre tende a dar uma enrugada, tá? Quando a gente vai fritar. Então não custa nada dar uma boa batida. Vou bater todos eles. E vamos lá temperar com sal, pimenta. E já que ele é com molho de laranja, já vou espremer um pouquinho da laranja aqui, que assim ele vai dourar muito mais rapidamente. Ó, boa esfregada. E agora já vamos, ó, derreter a manteiga rapidamente. Deixa ela dar uma castanhada leve. E aí já colocamos os nossos bifes. Assim que dourar levemente eu viro e já retiro. A carne de porco não tem que ser mal passada, né, gente? Então aqui dentro, ó, a gente já vai continuar o nosso molho. Vou pôr aqui o suco de laranja. O molho inglês. Aguarda ferver, dá uma boa mexida e já apresento pra vocês. Tá pronto, ó, engrossou. Sempre mexendo assim, ó. Ele dá uma boa engrossada porque ele junta o molho com a manteiga, tá? Isso é que é importante acontecer. Vamos só arrumar aqui. É bom demais, então eu fiz uma porção de três. Assim. E aí é só despejar aqui o nosso molho. Ó, que espetáculo de molho. Salpicar a cebolinha. Pra dar o verdinho. Receita muito fácil de fazer, porém extremamente saborosa e de excelente custo. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem. Pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o Chef Taí. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma